E aí galera beleza beleza estamos aqui no centro de Lausanne na Suíça aqui vamos dando uma passeada aí vamos para night aí dá uma curtida que hoje é sábado né olha o sonzeira hoje é sexta-feira quase meia-noite hein é nóis galera amanhã estamos indo para Mônaco foi galera beleza já estamos aí ó olha lá as montanhas bonitas chegando já mais uma cidade de próximo aqui tá com bastante calor a rodovia bem movimentada estamos na França vamos direto a cidade aí a próxima cidade deixa eu dar uma olhada aqui próxima paradinha paradinha passagem Cisterron na França Muita montanha bonita que pena que o céu não tá muito azul por causa que a terra tava muito fria aí dá esse contraste meio cinza mas as montanhas muito bonita paisalha bonita embora estamos na parte de inverno e tal final de inverno ainda tá tudo muito seco olha você vai vai sentir do Nice ali ó Cisterron Nice vou passar mais vou passar mais um túnel aqui mas tá com que legal já vai ficar congelada lá no alto se ele dizia vocês não tão vendo lá ó vou dar uma limpadinha com a minha parabéns tá meio suja hein depois de uma parada ali você deu certo beleza galera já volto em aí pessoal estamos passando mais nossa cidadezinha aqui vou gravar aqui pra deixar registrado está em obra ali deitei um sinaleirinho aí pra pra fluir o fluxo com uma pista só bora lá vai abrir segue com atenção área urbana devagarinho tranquilo a montanha aparece monte fuji um abraço meus amigos lá do japão depois de 400 metros passe a rotunda estamos na França passando aqui com uma cidadezinha pequena aqui que eu não vi o nome aqui mas daqui a pouco vai surtir de caminhão saída de caminhão ali muito bacana aqui uma cidadezinha de interior tipo cidadinha do interior estamos saindo aqui da cidadezinha olha a montanha lá que bonita lá em um lugar bonito pra caramba olha tem umas pontas aqui montanhas ligam pro GPS não que ele está configurado pra outro lugar e eu ainda não arrumei estou indo pelo mapa imprimido ali imprimi o mapa pelo sistema da Nostelã depois de 100 metros vire à esquerda vire à esquerda então estamos indo agora aqui área urbana só encostadinha aqui galera pra dar uma olhada conferida no mapa aqui olha que lugar bonito pra caramba gente olha eu perdi um pouquinho ali no trem mas já já sei o caminho de volta aqui muito bonito aqui chique bacanizado tá bem calor tá um dia bonito pra caramba 500 metros saia na saída beleza voltamos de novo hein olha lá as montanhas hein estamos chique vamos chegar pra próxima da cidade aí Xiterron deixa que sair Xiterron Xiterron deixa eu ver se consigo Xiterron estamos indo pra uma rodovia que é tipo uma rodovia estadual né porque é mais bonito a gente não vai pegar a rodovia federal estamos indo mais pela rodovia estadual que é uma parte mais turística né é muito legal pra cá tem umas partes bonitas montanhas tá meio seco ainda agora porque é olha aí ó essas árvores aí ficam tudo verdinhas né época do verão mas agora é uma época de final de inverno então tá um pouco seco ainda tá com um pouco os meses até com começar a entrar aí a próxima estação aí começa a ficar mais verdinho essa região aqui é que você não consegue ver a parte do lado de baixo aqui mas é é inacreditável a paisagem você tem que parar o vídeo e focar bem em vocês verem as casinhas lá nos pés da montanha as igrejas, os castelinhos tem lugares muito bonitos embora tem bastante sol aí ó mas a montanha tá cheia de gelo lá em cima é bem frio hein lá fica 1, 2 graus menos e a neve grossa né ela demora pra pra derreter então mesmo que tá batendo sol lá e dando uma temperatura alta ela vai derretendo bem devagarosamente forma aquela camada né de gelo fica bem 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 expensa né pra passar pela estrada de Napoleão é Napoleão Bonaparte não tem como França falar França e não lembrar Napoleão né Revolução Francesa etc 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 no decorrer do caminho a gente sempre vê cada lugar que passa as placas mostrando que tem de turístico na determinada cidade determinada região sempre tem aparece algumas placas mostrando uma região muito montanhosa embora as estradas são bem retas e não há serra ela vai contornando entre as montanhas da parte que você vê esse tipo de como se tivesse fazendo o caminho no meio das montanhas até agora não peguei serra andei no meio de montanha e não peguei serra então é o traçado da rodovia que é estrategicamente montado que você não não pega serra pega uma coisinha mínima aí mas é serra serra forte não pega a gente vai fazer descidas assim tipo longa que a gente não vai nem sentindo muito bonito essa parte aqui ela é tranquila agora ali na 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 deixa eu ver ali D1075 que é a outra rodovia é muito sinuosa muito sinuosa é uma rodovia que vocês vão ver que parece um um caracol muito sinuosa bem é que a gente tá indo pela parte turística então é muito sinuosa aí vamos pegar também devagar aproveitando um pouco de boa mostrando pra vocês um pouco da ó Cisteron é a próxima cidade ainda tem cento e poucos quilômetros pra chegar lá mais ou menos aí olha que bonita olha que bonita essa visão aqui ó nessas vales ó os altos olha lá que lindo lá aqui eu não vi passar caminhão provavelmente não passa caminhão aqui ou passa mas o pessoal prefere mais a autoestrada né talvez seja mais o pessoal que vai fazer entrega nessa cidade pequena mas pra tirar o longo mesmo o pessoal pega a Federal né a autoestrada Federal então é como um alternativo olha aqui ó já começou a sinuosar um pouquinho com as curvinhas bem bem fechadas bastante dinheiro passando olha os motores ali é BMW olha só que lindo aqui magnífico subertinho de neve lá ainda bastante saídinha pra parar aí ó pra eu tocar porque eu já tô muito pra diminuir muito aqui mas é muito bonito o lugar é que a visão que eu tenho ó é diferente da visão do que eu filmo então se vocês vissem a parte a sensação de altura de profundidade dos vales da montanha que é uma coisa que não dá pra sentir no vídeo é emocionante mesmo muito legal olha lá galera uma autoestrada lá no alto lá vamos passar por aqui aqui em cima passa o trem ó como vocês estão vendo ali vários túneis bem legal ó uma estrutura bem bem bacana muito alto também uns 30 a 40 metros de altura praticamente bem alto olha lá que liga lá no outro lado é uma autoestrada ali muito bacana já é de campo no interiorzão da França aí mas ainda vamos lá pra região de Lacamar no sul da França não hoje né hoje estamos indo lá pra Mônaco no sul e vai passar então é um país né não é França é um país do Reinaldo de Roma mas qualquer dia vai pra região sul da França do lado ao contrário lá pra região de Lacamar do tamanho do do tamanho do o lado costa azul da França do lado do vamos pernoitar em Nice e amanhã a gente vai pra vamos pernoitar na França que é mais barato né não pelo fato que vai ficar ali pra dar uma descansada tudo já tá tudo certinho mas é pra corrupção aqui deixa eu ver pra cá cisterron lá ó costa azul costa azul é alguma coisa assim é costa azul do sul da França mas é outro lado aqui da região de que eu falei anteriormente muito bonito essa parte que a gente vai é onde tem o festival de Cannes ele vai passar lá em Cannes Saint Tropez essa é a parte mais chique da França não é Paris não hein vocês acham que é Paris mas não é Paris não a gente vai passar lá não puxa no Google Saint Tropez é Nice é lá onde foi aquele festival de Cannes que é super famoso aí dos filmes é muito bonito mesmo é a parte mais nobre a parte mais chique de da França é essa região ali a parte de Nice e todos esses lugares ali a viagem tá planejada já estamos na metade do caminho praticamente e foi tudo olha que legal ali o Strain igualzinho aquele que eu filmei aquele dia né vocês viram ó muito legal passar mais uma cidadezinha aqui eu tô com esse brilho aqui gente eu não sei se eu põe essa luz aqui pra tirar um pouco de brilho pra fazer o brilho do painel né assim fica melhor ela não atrapalha muito não é só pra ficar um o sol reflete no painel ali essa região que a gente vai é a região de praia muito bonito se eu ver aqui se eu não errei olha que lugar maravilhoso deixa eu ver aqui 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 aqui volta e aqui volta deixa eu ver aqui opa o Titi tá nervoso hein os cachorrinhos aqui dentro aqui tá certo aqui vamos lá gente do céu olha que coisa mais linda essa montanha muito alto muito alto mesmo espetacular caraca meu olha ali que lugar maravilhoso muito legal tela de campo olha um carrinho cor de rosa ali em cima olha ó é o carro antigo cara tá de enfeite ali muito legal olha que linda essa parte caramba muito bonito olha tem as casinhas lá embaixo muito bonito cuidado tem vaca na pista aqui ó tem uma placa avisando é cinquenta por hora vou dar uma diminuída aqui caramba olha aqui é a casinha de fazenda ó estão vendo ali aquelas essas embalagens ali são tudo é feno feno para os animais ó estão vendo lá então aqui é um no caso é uma fazenda ó uma fazenda da França são fazendeiros olha o clio ali rapaz clio turbo ali chique organizado é que é o seguinte eu como sou de fora tenho que respeitar a lei né quem tá tá aqui é azar deles carteira deles não é minha eu cuido da minha carteira estão seguindo a lei as placas é o que dito da minha carrega cara que bonito pra caramba essa visão aqui é espetacular nossa galera olha lá as montanhas meu rapaz você se olha que vale tem cidadezinha embaixo da montanha espetacular mesmo hein espetacular muito lindo muito bacana pra onde você olha é paisagem lindo a França é maravilhosa muito bonita não pensei que França fosse tão bonita assim lindo mesmo aqui tem um bar hotel restaurante restaurant se fala em francisco restaurant bem chatinho de falar mesmo é por aí tem que ir aprendendo a mexer a língua se não não se vira muito bonito aqui as estradinhas encantadoras pelo meio das montanhas nas neves uma visão paradisíaca cada lugar que você olha tem paisagem bonita montanha essa cidadezinha tipo assim bem característica de época de castelo igrejinha é que não dá de você ver você tá vendo só a pista aqui você visse aqui pro lado meu pro lado esquerdo aqui vocês iam ver que coisa maravilhosa eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês esse lado aqui olha lá que lindo lá embaixo vou olhando lá pra vocês verem magnífico lindo 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 olha a montanha lá deixa eu arrumar aqui vai ficar um pouquinho meio virado esse vidro aí mas tá de boa valeu a pena né lindo lindo nossa galera nossa galera parece que ele tá indo por cima do céu em cima de um das montanhas aqui ó olha os alpes lá que lindo muito bonito aqui hein caramba cara as cidadezinhas são pequenininhas olha as fazendinhas as casas de vender coisas na estrada aí estão as fazendas lá embaixo muito bonito muito lindo muito bonito mesmo com as montanhas bastante caras e são pequenas assim não é aquelas coisas cidade volumosa tem tipo ali vinte e trinta casas é uma cidade então tem muitas cidadezinhas assim sabe você acha assim um lugarzinho vinte e trinta cidades vinte e trinta casas e vira uma cidade de vender vinte e trinta casas muito bonito muito bonito mesmo lugar maravilhoso com as montanhas bastante casa de fazendas chakras olha essa montanha olha lá que linda lá na esquerda hein magnífico hein nossa galera é muito alto muito alto olha quem gosta de paraplentes ó aqueles negócios de sartar das montanhas tem as coisas lá é muito bonito olha lá realmente vale muito a pena pegar essa estrada aqui do que pegar a rodovia federal é uma estrada mágica muito bonito a sensação do sol olha lá olha só rapaziada cidadezinha ali em cima falei para vocês cartão postal hein olha parece tudo que a gente volta uns dois séculos atrás lindo 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 magnífico parece que está voltou a era medieval a era de napoleão a era sei lá que era mas é bonito não dá para dizer que é real assim a sensação é inacreditável é é mágico é diferente de tudo que a gente vê na vida se você existe tem essa visão do que eu tenho eu queria poder passar um pouquinho se eu conseguisse passar 1% da visão que eu da emoção da visão que eu tenho de ver isso no vídeo já está bom demais porque olha assistir vídeo é você tem que fechar os olhos e se imaginar na voz do narrador se imaginar na voz de quem está fazendo vídeo para você sentir sentir realmente a emoção da viagem do vídeo olha aqui ó final de pista montanha ponta da montanha branquinha de neve lá ó uma coisa muito bonita ó olha a visão sente o impacto da paisagem você na estrada andando realiza e ó dá de cara com uma montanha coberta de gelo nesse espetáculo maravilhoso aqui a França é maravilhosa não pensei que fosse tão bonito ser essa região aqui o lugar muito bonito muito bonito mágico mesmo isso que ainda não é uma época de verão forte né onde está tudo verdinho prima florido essas coisas aí tá assim eu fico imaginando isso em época de verão onde tem tudo verde tudo flores os passarinhos animais os bichos nas árvores agora em época estão tudo invernando tudo colhido olha só rapaz olha que lindo 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 tem muito castelinho muitas mansões assim no meio do nada assim dessas montanhas são fazendas construções antigas de 50, 100, 200, 300 anos da época de Napoleão ainda existe ainda muitas construções aí ó São Martã é muito bonito coisa do primeiro mundo mesmo hein são imagens espetaculares espero que vocês estejam gostando aí espero que vocês estejam gostando aí eu vou dar um pause aí galera vou dar uma esfriada no aparelho de telefone mas assim que tiver alguma coisa dá vontade de filmar tudo caraca olha aqui pro lado de cá são cidadezinhas minúsculas no meio do nada assim sabe com castelos telhados bem largos compridos temados assim bem extensos de forma uma arquitetura totalmente diferente do que a gente costuma ver sabe então é muito muito é muito espetáculo mas eu vou filmar tudo aí pra frente é que agora que a gente tá no numa parte mais cheia de mato não dá de focalizar muito bem não vamos embora vamos seguir vou deixar esfriar um pouquinho o aparelho aí daqui a pouco a gente volta a fazer mais vídeo olha só não dá gente não dá vontade de parar dá vontade de filmar o tempo todo que é muita muita paisagem bonita é muito lindo cada vez que você pensa em parar eu penso em parar o vídeo vem uma imagem espetacular a mais muito bonito valeu galerinha até daqui a pouco daí eu vou emendar o vídeo foi foi